Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui nesse dia lindo, maravilhoso. Olha esse sol, gente. Foca nesse sol. Tá lindo, super amarelo, super. Eu queria entrar na piscina, né? Mas deve estar com cloro. Minha mãe disse, né? Que ontem meu pai foi lavar aqui, né? Mas eu não posso ir. Mas, gente, tá muito legal que eu brinca nesse pula-pula. Já devo estar aqui uns 5 minutos brincando. Tá muito legal. Oi, gente! Tudo bem? Então, enquanto a Sofia tá lá brincando num pula-pula nesse dia maravilhoso, eu tô aqui fazendo macarrãozinho pra gente almoçar. Ai, eu quero almoçar na beira da piscina com a Sossô. Tô muito empolgada. Yuppie! Yuppie! Ai, 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 ai! Ai, tá doendo muito! Ai, 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 tá doendo muito! Meu Deus! O que que aconteceu com a Sofia? Tá chorando? Deixa eu ir correndo lá! Minha filha, por que você tá chorando, minha princesa? Mamãe, eu caí do pula-pula! Sofia! O que que aconteceu? Você quebrou o dente? Mamãe, ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Vamos pro dentista! Deixa ela procurar o seu cartão! Ai, 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 ai! Eu vou achar isso agora! Tô tão nervosa! Ai, meu Deus! Cadê o cartão? Ai, olha ele ali! Em cima da janela! Em cima da janela! Guardar cartão! Filha! Olha, você vai ter que ser forte! Vamos ao dentista! E você vai ter que ser forte! Não tem jeito! Não, não, não! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, mamãe! Ai, meu Deus! Mas vai dar tudo certo! Vambora, filha! Ai, mamãe! Vamos! Vamos, minha filha! Fica calma! Vai dar tudo certo! Minha filha, você vai ter que ter calma e ser forte! Olá, senhor dentista! Opa, recepcionista! Olá! Então, a minha filha tava brincando no pula-pula! E, de repente, ela catibum no chão! E quebrou um dente, né? Eu sei como é! A gente teve muito casos aqui! Hã? Você já sabia que era isso? Ah, isso é muito normal! Tá! E o que importa agora é que a minha filha... Ela tem um pouco de medo de dentista! Então você vai ter que ver aí como que vai fazer! Hã? Não quero ir pro dentinho da mamãe! Me tirar daqui! Mamãe, por favor! Eu acho que eu percebi, né? Calma, minha filha! Vai dar tudo certo! Você vai ter que ser bem boazinha! Vamos, dentista! Resolve logo isso pra gente ir embora! Tá bom, tá bom! Deixa eu ver aqui! Minha querida, pode sentar aqui... E vamos tentar parar de chorar pra gente ficar mais calma, tá bom? Tá bom! Ai, mamãe, eu tô muito nervosa! Calma, minha princesa! Não fique nervosa! Abre o bocão pro dentista! Menina do céu! Esse dente tá todo sujo! Marri! Eu falo pra ela escovar dente, dentista! Eu falo! E ela não escova nada! A gente precisa dar um trato nisso! Primeiro, eu vou começar aqui tirando todas as baquitades que tem... Ai... Fica quieta, Sofia! Mamãe... Mamãe... Pronto, mamãe... Pronto! Muito bem! Se comportou muito bem! E aí, doutor? O que a gente vai ter que fazer? Você vai colocar um dente no lugar desse dente quebrado? O que vai ser feito? Olha, eu preciso só examinar nessa parte que o dente tá quebrado um pouquinho... Aham... É, eu acho que vai ser um pouco grave! A gente vai ter que colocar um outro dente aqui! O que? Não, não, não! Eu quero ir embora, mamãe! Me tira daqui! Não, mamãe não! Mamãe, por favor! Filha, você vai ficar banguela! Você quer ser banguela? Não, não, mamãe! Depois cresce de novo! Claro que não, Sofia! Esse dente já é o dente permanente! Ele não vai crescer de novo! Tá achando que esse é rabo de magatixa que cresce sozinho? Ah, não sei, né, mamãe? Não, não, não! Você vai colocar um dente? Olha, senhora, eu vou ver ali, né? Ou mais ou menos o que tá acontecendo... Só deixa eu colocar aqui nela! Vamos colocar um pouquinho a cadeira pra cima, tá bom? Ai, mãe! Eu tô subindo! Mãe, eu tô voando! Mãe, mãe! Sofia, o negócio só levantou um pouco! Larga de ser dramática! Mãe, tá muito alto! Mãe, eu tenho muito medo de altura! Mamãe, me tira daqui, por favor, mamãe! Ai, meu Deus do céu, que menina frouxa! Vai logo, dentista, o mais rápido possível! Porque essa menina é muito chorona! Calma! Vou vir aqui... Deixa eu verificar! Ai, mamãe, eu tô muito nervosa, mamãe! Fica calma, minha princesa, vai dar tudo certo! Meninas, a gente vai ter que colocar um dente mesmo no lugar desse dente, né? Porque vai ter que ser, né? Mas primeiro, eu tenho só de ver qual dente eu vou precisar... Hum, tá, já sei qual dente eu vou precisar... Mas, doutor, como assim colocar um dente no lugar? Você vai enfiar o implante na minha filhinha? Sim! Oh, my God! Ela vai chorar demais! Ai, eu vou chorar não, mamãe, não! Mamãe, mamãe, mamãe! Calma, gente, eu vou colocar anestesia, peraí, gente! Fica calma, filha, vai dar tudo certo! Eu acho que dessa vez você vai aprender a lição, né, Sofia? Ai, mamãe, tá doendo demais, mamãe! Olha, a gente vai tomar esse remédio aqui, que é a anestesia, tá bom? Deixa eu tirar aqui... Ai, gente, isso tem gosto muito ruim, é? Ai, que nojo! Eu não gostei, mamãe! Filha, mas é o que tem pra hoje! Fica quietinho e vamos logo, que quanto mais rápido, melhor! Olha, faz aqui o bochejo... Prontinho! Vamos lá colocar o dente novo! Nossa, que dente grande! O dente da minha filha é desse tamanho mesmo, doutor? Isso mesmo, desse tamanho! Deixa eu tirar aqui... Ai, 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 ai! Calma, filha, fica quietinha assim, você não tá ajudando! Coloca aqui... Ai, mamãe, mãe, mãe, não consigo! Mamãe, mamãe, não... Eu não, mamãe, mamãe... Sofia, você é trouxa demais! Fica quietinha! Pode abrir a boca, por favor? Não! Não consigo, não posso abrir a boca, a gente tá doendo demais! Mamãe, hoje eu tô me sentindo melhor, a gente pode ir embora, né, mamãe? Não tá se sentindo melhor nada, Sofia! Volta logo pra colocar isso! Ai, tá bom, vai! Só uns ajustes aqui Outro aqui, peraí Calma aí Deixa eu só ver aqui uma coisa Aí, pronto A massinha E prontinho Uau, filha O teu sorriso tá de novo no lugar Que ótimo Tá tudo certinho Você tá linda, minha filha Olha, agora 1598 o dentista Não, eu tenho carteirinha Graças a Deus Toma, pode pegar aqui A carteirinha Deixa eu apagar Prontinho Ai, doutor Muito obrigada, doutor Minha filha ficou linda Sorri aqui pra mamãe, filha Que linda Agora, vamos pra nossa casinha Que o macarrão ainda não tá nem pronto Doutor, ela já pode comer? Pode, pode sim Mas tem que ter cuidado com o dente Vamos, filha Ai, mãe Meu dentinho tá linda Muito obrigada Nada, nada Então vambora Ai, mamãe, que bom que a gente já chegou O sufoco já passou, né? Até que não foi tão ruim assim É, filha, dentista não é tão ruim assim É só ter calma Eu espero que você tenha aprendido a lição A mamãe agora vai lá terminar o nosso almoço Tá bom, mamãe Ai, que bom que a mamãe já foi embora Deixa eu ver aqui e aqui Todo mundo já saiu Agora eu vou pular mais uma pra casinha Uhul! É! É, uhulzinho Ai, 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 ai Ai, meu Deus, eu não acredito Tudo de novo, não Tchau, galerinha Ai, tá doendo, mamãe Vamos pro dentista de novo Não, não Tchau, galerinha Tchau, galerinha